Sim mano, eu tô sabendo, eu tô sabendo muito bem que você tá perdendo a vida depois do último episódio Onde todo mundo quis saber qual é o novo time e ficou só na saudade Mas hoje não tem o que dizer, a gente já vai assinar o contrato e fazer nossa estreia E... A oferta que temos é do Barcelona E é um pouco inferior em questões salariais O Pereba ganha 146 milhões no contrato dele com o PSG, mas aqui no Barça são 140 milhões Porém é um ano a mais de contrato e já estamos percebendo que o Pereba já está passando de meio para um jogador veterano Conferindo aí o time do Barcelona antes de assinarmos qualquer coisa Tem o Anso Fati na ponta esquerda, tem o Trincão na direita e o Richarlison provavelmente vai ser o nosso reserva Porque centroavante é o Pericão, mano Temos aí no ataque também no banco vários outros jogadores, inclusive um que chama Jogadores Que era o Kun Agum, mano, ele realmente abandonou o futebol por problemas pessoais, aliás de saúde E é isso aí, mano, vamos lá, é um time forte, mas será que está na Champions? Sim, 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 no grupo C com o nosso antigo time onde somos ídolos O Bayern Leverkusen quase 4 temporadas, o Pericão jogou por lá, tem o Leicester e também o Anderlecht E tá lá, o uniforme do Barcelona é um sonho Já tem quase 3, 4 vezes, se eu não me engano, o Barcelona mandou oferta e nunca deu para a gente assinar o contrato Mas dessa vez por problemas lá no PSG, já que conquistamos tudo, mano Não tem mais nada para fazer na França A gente tá chegando aqui na Espanha e prometemos agigantar o Barcelona novamente Essa é a palavra que o Pericles disse É, eu juro que ele falou isso Bora mudar então esse visual, já que é um novo time, cara E o azul não precisa ser necessariamente usado O vermelho combina muito, já que é a cor original do cabelo do Pericão desde o primeiro episódio Quero te mentir não, mano, mas ele voltou para o cabelo moicano E quando ele tá de moicano, os cara leva cano, velho, joga muito Bora meter uma chuteirinha da Nike um pouco vermelha, eu diria, meio que rosa Mas eu acho que combina mais com o Visu do Perebão É, eu sei que muitas pessoas pedem números aleatórios, números bem loucos Mas eu vou dizer pra tu, a 99 no PSG coube muito bem E aqui no Barcelona, amém Estamos louquinhos para fazer a estreia Mas tem início das eliminatórias para a Copa de 2030 E a gente não pode dar mole, né A gente não pode ficar fora dessa Copa Já que é a última da carreira do Pericles E ele é o capitão titular E o primeiro jogo é contra os hermanos Seleção Brasileira é sempre seleção brasileira Respeita o atual campeão da Copa América Perebão e Neymar é a dupla aí que promete ser a sensação dessas eliminatórias E é claro, da Copa do Mundo E tu, mano, pode ser a sensação desse vídeo Detonando o botão do like, se inscrevendo, ativando o sininho Me seguindo nas redes sociais É o Instagram só, tá? Segue lá, mano E outra parada, seja membro Se você puder, é claro Custa mais ou menos o preço de uma coxinha E ajuda demais E você ainda vai entrar pra um grupo secreto No WhatsApp, onde eu tô nesse grupo E por enquanto não tem nenhum membro Você pode ser o primeiro membro Autorizou o árbitro Tem bola Brasil e Argentina Essa é a nossa temporada, véi Vamos jogar o fino do fino Pra garantir a bola de ouro A única que ainda não temos A Argentina meteu o louco aí no contra-ataque Saiu na cara do Ederson Mas o maluco chutou feio demais Ney toca Pereba faz o giro Vamos soltar a pancada de longe Ela foi no meio do gol Felipe Lois Tocou de boa Aí o Pereba Dá o tapa Vem Nossa, mano Pelo amor de Deus Que bola foi essa? Pereba abre bem Aí a jogada na direita Vai Levantou Na rede Gol Do Brasil Metralho O adversário ainda mais com É a Argentina A gente não dá mole, né, mano É Brasil e Argentina É clássico É jogão Pro Pericão Bota lá dentro Tem tapa Tem domínio Do Paulinho Tocou no Pericles Abriu Boa jogada E que bola, hein Que bola Pede ali Malandro Meteu no Ney E o Ney não acerta a bola E a Argentina empata o jogo, hein Início do segundo tempo Esse cara aí O Agostinho Almendra Bota tudo igual no placar Mano, deu pane, né Os caras não voltaram Do intervalo Todo mundo louco O Tevez fez um driblaço Tocou Bola na trave Na sobra Na rede Esse canteio pro Brasil, hein Pode ser uma bola curta aí no sete Ou de repente no Pericão Vem Ney Eu e Tunei Passa aí Neymar Passa aí Neymar O Pereba vai pra cima da marcação Não Vamos tocar É no meio Vai Paulinho Vai Paulinho É a dupla Revivendo os tempos de Bayern Leverkusen Paulinho e Pereba O ataque O ataque PP Que na verdade é GG Jogam muito Mandou Boa bola, pai Boa bola, Paulinho Devolve pro pai Aquele esqueminha Nosso Camisa 8 Deu um totózinho No calcanhar do Pereba Suficiente, né Pra tirar a gente da jogada Bora, bora, bora time Bora time Lança o pai Lança o pai Lança o pai Ah, veio puxar pro lado errado Eu puxei pro lado errado Onde tava o Camisa 3 Vai, vai mano Abre o jogo o Pereba Excelente Na direita Correu pro meio Cruzamento Passa de todo mundo E morre em lateral Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bota pra correr E é desse jeitinho É naquele jeitinho Naquele esqueminha do Pericão Vai pra cima Dá a marcação Ah, o elástico não deu Mas o cara caiu Caiu igual um coco Vai Pericão Vai Pericão Vai Pericão Ah, véi Não tá dando, mano Ele tá demorando Pra fazer o drible Podemos ter mais uma jogada de ataque Já tá acabando o jogo Bola metida ali O Pericão Ah, tô impedido Agora não tô mais Agora não tô E que abertura Vai de boa Vem na área Vem na área Com o Pericão O goleiro sai Nossa Deu um mortal pra trás Aí o Pereba Vai acabar o jogo O dono da partida O gol do Brasil E a assistência Pericão detona Na Brasil Vence na estreia Das eliminatórias E todo mundo Tá comemorando No vestiário Excelente aí, ó O primeiro jogo De todos Todo mundo também Já jogou uma partida A Argentina Começa com zero É melhor ainda Eu vou te falar Uma parada Esses dois primeiros jogos Aí a gente Tá jogando É mais pro Brasil Somar pontos E ainda mais Que é os dois times Mais fortes, né Argentina E agora o Uruguai Partida em Montevideo Caramba Vai pro jogo, mano Só abraça É jogão de bola Estamos com bermudas E meiões brancos Tereba Aí no estádio Centenário de Montevideo Já passou Já pediu Já mandou Que golaço Que golaço Essa canhota Essa canhota Eu tô apaixonado Nela Terebão Gol do Brasil É dele Abre o placar E Montevideo Pra cima Dos uruguaios É gol do Brasil É golaço Da canhotinha Estilo Roberto Carlos Temos um grande Minimíssil Aleatório Que sapatada, mano Vem pra cima Vamos tentar achar espaço Já rabiscou pra lá Rabiscou pra cá Botou bola na frente Acompanha aí o time A seleção brasileira desce Bora no Péricles Bola com ele Acha espaço Mano Tá todo mundo marcado Devolve aí no camisa Cinco Bolão Mete na área Mete na área Pô Para, véi Que bola foi essa Ah, mano E só de curiosidade Aí o melhor do futebol europeu É o atacante do Uruguai Centroavante O Darwin Nunes Ele só tem 84 de overall, véi Eu não entendo como ele foi eleito Ah, tá de sacanagem Literalmente é o EFA Mas aqui o Brasa, véi Bola no Péricão Bateu no camisa Seis de primeira Ney Júnior, hein Neymar Júnior Pra bater essa direto Vai direto Ney Vai direto Na mão Do Luzleira Brasil jogando muito O Uruguai não consegue Sair da defesa Aí vem o Péricles de novo Já deu um Sai daí Mandou pro gol O sapatada Que foi lá na arquibancada Ele vai jogando demais, véi A gente tá numa Num grande início O melhor início De temporada Eu diria pra vocês Ele vai tentando O cara vai empurrando O Juizão não parou a jogada E acaba aí o primeiro tempo Brasil comendo a bola O time tá encaixadinho Com certeza A gente vai chegar forte Nessa Copa do Mundo Mas é claro Temos que passar Pelas eliminatórias antes Vamos lá no Ney Vamos lá no Ney Vem marcação Escapou do 1 Escapou do 2 Vem pro chuta Sô Meu Deus do céu Como essa bola não entrou Inexplicável Só no replay Olha a jogada Do Pericão Ele tá lis Ele tá endiabrado Ele tá um foguete Levamos vantagem No lance O goleiro Catou no susto Porque ela desviou No zagueiro Vem pelo meio Agora a abertura Na esquerda Aí o Paulinho passou O Pereba Deu uma freada Ficamos na sobra Cruzamento errado Tirou o Uruguai Vem contra-ataque Olha o Darwin Nunes O melhor do futebol europeu Que é só 84 de overall Ganhou na área Tentou cavar o pênalti Juizão Nem olhou pra ele Mandou seguir o lance Eita Passe errado Volta Brasa Pereba buscando o jogo Aqui ó Que tá O nosso meio campo Tá meio morto hoje Vai Pericão Não, não, não Ó Uruguai hein Uruguai Empata o jogo com Silva A gente veio pra buscar A jogada na saída E acabamos sendo desarmados Culpa do Pereba Esse gol uruguaio Empate ali ó Que não esperávamos Sozinho véi Sozinho véi Vamos abrir lá no ponta direita Que tá mais sozinho do que eu Se rolar no meio Ele tentou cruzamento Foi uma excelente bola Mas o Ney furou Fim de jogo hein Empate Brasil e Uruguai O jogo é em Montevideo Estádio centenário Mas cara Vou ser sincero A gente entregou a paçoca E deu empate de graça Pra ele Mesmo assim O Pereba novamente Eleita o craque do jogo Nas duas partidas Mais importantes Das eliminatórias Pra Copa de 2030 O G4 É o grupo Os quatro primeiros Que vão pra Copa A gente não tá tão bem assim né Estamos em quarto Nossa verão Que não tá subindo véi A gente tá estagnado E tem previsão De nunca mais subir E sim cair daqui Algum tempo Tá começando A ficar dramático Nossa carreira Todo jogador é assim Ele chega no auge De overall No seu melhor potencial E depois começa a cair Agora é Barcelona Agora é Champions League Agora é contra o Underlet Mas fica curioso de novo mano Vamos deixar essa estreia Pra próxima Porque o Pereba Tá lesionado É brincadeira Dois dias fora Vamos lá ver se o Barcelona Vence E venceu o Underlet Por 1x0 Tá tranquilo né cara Tá tranquilo Vencemos é o que importa Uma lesão minúscula Aí pro Pereba A gente tá investindo No físico dele Mas às vezes acontece né Tamo junto sempre No próximo episódio Finalmente A estreia Com a camisa Do Barcelona F*** Finalmente